o pessoal tudo bem hoje vamos fazer uma fruteira estilo a flor certo e para isso eu vou usar como molde pedaço tentei medindo 40 por 40 certo eu vou cortar aqui dobrar aqui o meio aí dobro de novo aqui fazer um vínculo aí já tá aqui o vinho vou botar essa tesoura aqui para o lado do vento aqui eu só faço aqui essa ponta vem para cá e fica assim aí aqui eu vou cortar a pérola e fica assim tá bom agora eu vou preparar a massa para a gente vai trabalhar ó pessoal a massa eu vou usar com medida esse copo aqui certo você pode tá fazendo e medindo do tamanho que vocês quiserem gente sem a frutira de vocês certo essa área dá valenciano vai usar isso aí sim se eu me areia e cimento peneirado pessoal argamassa, vou colocar 3 colheres, certo? argamassa não, massa corrida, desculpa então aqui 3 colheres de massa corrida 2 de cimento e 2 de areia aí vamos só misturar aqui adicionando água aos poucos ó pessoal, agora vamos só preencher aqui, certo? vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá aí vamos lá peneirar aqui em cima, ó um pouco de cimento pra ficar mais forte aí põe a bacia vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ó peneirar aqui ó pessoal, depois que a gente passa toda a bústria puxa acertando as imperfeições certo eu coloquei a massa corrida só para fez dar certo estou deixando agora com vocês espero que sim vamos ver o resultado depois que secar se der certo certo agora vamos decorar vou botar três folhas 2 o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Pronto, pessoal. É isso aqui. Aí nós vamos aguardar por 24 horas secando na sombra, certo? Para a gente retirar ela daqui. Até mais tarde. Ó, pessoal. Passado aqui as 24 horas, certo? Agora vamos retirar a nossa frutteira daqui. Ó, pessoal. Terminou, tirou tudo, ó. Ó, pessoal. Agora, eu nunca tinha feito esse teste, né? Mas ficou muito bom, que eu fiz em outra, né? Então, eu indico a vocês que deixem a peça de vocês durante de 3 a 4 dias na cura, para que ela fique mais forte e resistente, certo? E é muito importante nesse momento. Aí aqui eu vou deixar por 3 dias. Ó, pessoal. Depois a cura fica assim, ó. Certo? Agora eu vou impermeabilizar com resina mesmo, resina à base de água. Pronto, pessoal. Então, eu vou só esperar secar para a gente começar a pintar, ok? Então, pessoal, está aqui já pronto para pintar. Hoje eu vou pintar com os pigmentos xadrez, certo? Misturado na tinta branca, pode ser para piso ou para a parede, certo? Aqui eu já tenho a vermelha. Já vou colocar direto aqui, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas em casa vocês podem colocar o que vocês quiserem. Mas enfim, quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado. Certo? Deixe um gostei, comenta lá embaixo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Chama os amigos para conhecer o nosso trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.